Amo e finesse em nua, amamos em nua, para se pegar, finesse em nua, não sei que é o que Jesus que é o deitar. Se não posso me apitar, vai procurar por mim, sem ninguém me informar, procurar-me no jardim. Procurar-me no jardim, no meio de qualquer flor, olha bem, eu sou aquela que tem a mais viva dor, que tem a mais viva dor. É essa minha vaidade, vai procurar por mim, se fores um dia a te dar. Amo e finesse em nua, não sei que é o que Jesus que é o deitar. Vai e procura por mim, sem ninguém me informar, procurar-me no jardim. Procurar-me no jardim, no meio de qualquer flor, Olha bem, eu sou aquela que tem a mais viva dor. Que tem a mais viva dor. É essa minha vaidade, vai e procura por mim, se fores um dia a te dar.